Fala galera! Que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos estudar sobre a tendinite do quadríceps, tá? Bom, você sabe que o quadríceps é formado por quatro músculos que tem um tendão comum. Ali você tem o vaso medial, vaso lateral, vaso intermédio e reto femoral. E os quatro se unem num tendão comum, que é um tendão que está fixado na base da patela. Tá? Bom, esse tendãozinho também que está passando por cima da base da patela, ele vai lá para a tuberosidade anterior da tíbia, formando também o ligamento ou tendão patelar. Os tendinites e quadríceps realmente são muito ruins porque elas incomodam muito. Em algumas situações, principalmente para quem pratica esporte, elas são incapacitantes, tá certo? Elas deixam uma dificuldade gigantesca de praticar esporte, de correr, de jogar bola, de praticar musculação, pilates e por aí vai. Bom gente, prazer, sou José Góes. Eu sou fisioterapeuta e estou aqui nesse vídeo para te mostrar quais são as principais estratégias que você tem para evitar as tendinites e quadríceps. Vou mostrar para vocês imagens de ressonância, vamos falar sobre as principais causas dessa tendinite. Vou mostrar para vocês, sabe o que também? Vou mostrar os principais tratamentos. Então, cai logo aqui para dentro do vídeo e não vamos perder nem um minuto disso, tá? Gente, veja só. Aqui nós temos uma imagem linda do nosso ato clínico de anatomia musculosquelética. Se você não tem esse ato, você está perdendo tempo, tá? Então, vai lá e adquire. Estou deixando o link para você aqui na descrição. Aqui nós temos essa imagem aqui do joelho. Vou colocar logo todas as outras, tá? Para você poder ver de forma melhor. Aqui nós temos uma vista. Eu vou mudar aqui a caneta. Vou colocar essa. Aqui nós temos uma vista lateral. E aqui nós temos uma vista anterior. Anterior do joelho, tá? Então, aqui uma vista, na verdade, não é lateral. É medial. Medial. Medial, ok? Do joelho. E aqui uma vista anterior. Bom, nessa vista anterior, vamos logo aqui ver quais são os quatro músculos que compõem o quadríceps. Nós temos esse músculo que é o vasto lateral. Temos esse que é o vasto medial. Temos esse garoto aqui, que é o mais importante, que é o vasto intermédio. E temos esse aqui, que é o tendão do reto femoral. Esses quatro músculos, eles se juntam e formam aqui o tendão do quadríceps, tá? Que se insere na base da patela. Quando você vê nessa vista medial, ou como se você vê também numa vista lateral, esse tendão do quadríceps, ele está aqui, ó. Se inserindo na base da patela, ok? Bom, então isso aqui era a parte anatômica que eu queria mostrar pra você, pra que você entendesse mais ou menos a parte morfológica de onde está esse tendão. Gente, agora vê só. O que é uma tendinite do quadríceps ou quadricital? Na verdade, ó, é uma dor que acontece no compartimento anterior do joelho. Lógico, se a tendinite do quadríceps, se o tendão do quadríceps, ele está no compartimento anterior, você não vai sentir essa dor no compartimento lateral e no compartimento medial e muito menos no posterior. Então, a tendinite do quadríceps, gente, é caracterizada como uma dor no compartimento anterior do joelho. Mas calma aí, essa dor aqui nesse compartimento anterior do joelho, pode ser aqui, tendinite patelar, tendinite patelar, pode ser bem aqui, rofite, na gordura de rofa, pode ser aqui também, ó, na pata de ganso, pode ser aqui, ó, nos retináculos patelares, pode ser de uma poada de coisa, tá ok? Mas é muito importante que você entenda que quando o paciente, ele chega e vai reclamar de uma tendinite quadricital, ele vai de forma muito milimétrica aonde? Bem aqui nessa região, gente, ó, nessa região que na inserção dos quadríceps, então ele vem aqui, ó, ele não vem aqui embaixo, ele não vem aqui, ele não vem aqui e muito menos nessa região. Então, é uma dor no compartimento anterior, mas o paciente ele vai exatamente no local. Outra coisa importante, tá, é que esse exatamente no local tem que ser imediatamente acima da rótula ou da patela. Ele não vai pegar, por exemplo, só um minuto. Olha só, ele não vai pegar e não vai palpar aqui, ó, ele não vai palpar aqui, ele vai palpar aqui, ó. Aqui você tem um tendão, aqui você tem a base da patela, gente, ele vem imediatamente aqui, ó. Você tem patela, caiu aqui imediatamente na base da patela, é onde ele vem referir essa dor, tá? Isso é importante, porque se ele, por exemplo, vir aqui, não é tendinite quadricital. Se ele vir aqui, não é tendinite quadricital. Se vir aqui, não é. Se vir aqui na lateral, não é, imediatamente em cima, aliás, acima da rótula na base da patela. Então, essa região suprapatela, onde se insere o tendão quadricital, é provocado por excesso de exercício e carga elevada, tá? Então, quase que todas as tendinites, gente, isso aqui é regra básica para qualquer tendinite. Elas acontecem por excesso de esforço repetitivo, tá certo? Muitos movimentos repetitivos, ou então, porque está pegando uma carga muito elevada, e essa carga muito elevada pode gerar uma tendinite. Gente, olha como é que ela evolui, gente. Evolui para cronicidade. Esse aqui é o que é pior. Então, essa conicidade das tendinites, não somente da patelar, mas também da quadricital, elas acabam gerando um quadro difícil de tratar. É por isso que, assim, quando você está com a tendinite, gente, seja ela em qualquer local, mas principalmente dessa região do joelho, porque essa região do joelho é uma região que ela está constantemente entrando no processo de overuse, de atrito e por aí vai, você tem que logo tratar, porque ela evolui aqui para uma cronicidade com degenerência. Degenerescência começa a se degenerar e, eventualmente, pode provocar uma rotura, tá? Então, de tanto machucar, começa a se degenerar. No período de degeneração e de cronicidade, calcifica e aí evolui para uma rotura. Então, olha só, trouxe para vocês aqui um ressonância magnético. Nessa ressonância magnética, a gente observa aqui o feno, aqui temos a tíbia e aqui temos a patela. Aqui nós temos o tendão patelar e, nessa região aqui, nós temos o tendão do quadrícitos. Tá ok? E eu não sei se você observa, eu vou até apagar aqui, ó. Que nessa região bem aqui, você tem um hipersinal. E esse hipersinal nada mais é do que o processo inflamatório, tá ok? Bom, essa outra imagem aqui é a mesma coisa, gente. Aqui nós temos femo, tíbia, fíbula, patela. E aqui, ó, nessa região, o tendão patelar apresentando o hipersinal, que é o quadro inflamatório e que está entrando já no processo de cronicidade. Olha o tamanho do coxinho de pôs aqui, suprapatelar, gente. Muito grande, tá? Isso aqui é o tendão patelar. Tendão patelar. Ok. Então, essa tendinite do tendão patelar que eu vou mostrar aqui pra você, ó, tá? Ela é só pra ilustrar um pouquinho mais, porque eu achei essa imagem, achei essa imagem muito legal, tá? Essa imagem aqui não tem nada a ver com a tendinite quadricital. Mas eu achei ela muito legal e eu trouxe aqui pra você ver, tá? Aqui nós temos femo, tíbia, patela. E olha só o tamanho desses pensamentos. Mas caiu muito bem mostrar aqui pra vocês essa imagem, porque, veja bem, um paciente que já está com a tendinite patelar dessa, com a hipertrofia do tendão, tendão espessando. Então, você não acha, você não acha que esse tendão do quadríceps, ele também está sofrendo? Então, se ele está inchado ou se ele não está? Se ele está com cronicidade ou se ele não está? Se ele está com formação óssea ou se ele não está? Não interessa, tá? Um tendão patelar desse, sofrendo como ele está sofrendo, probabilidade gigantesca desse tendão do quadríceps, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ele vai estar com problema. Show, gente! Olha só aí o tratamento. Como é que é feito o tratamento do tendão do quadríceps? Primeira coisa, tem que dar repouso. Gente, se a parada está ruim aqui, ó, se você não der repouso a essa articulação, galera, não vai dar certo, gente. Essa articulação, ela tem que repousar. Não existe um tratamento de um tendinite sem repouso. Eu estou com uma paciente aqui no consultório, que essa paciente, olha só que doideira, gente. Essa paciente está com a lesão de manguito rotador, está com deformidade no tendão do supraespinhal, dople positivo, vendo vascularização lá no tendão, que não é pra ver. A paciente não consegue levantar o braço. Eu fazer um trabalho aqui, ó, de liberação de toda essa região manipulativa aqui, coloquei ela na postura pra fazer um eletragulamento, pra fazer o meselado, praticamente não está conseguindo. Você sabe qual é a função dela? Você sabe qual é a profissão? Ela é socorrista e motorista de uma ambulância. Só que aí, não é aquelas empresas que fazem... Não é aquelas empresas que ela fica na ambulância, só quando é chamada ali, uma vez no dia, uma vez na semana, prestando serviço com a empresa. Não. Ela trabalha no serviço público. É o dia todo, ó, na ambulância, dirigindo, pá, 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 naquele estresse. E eu falei pra elas, fulana, se você não parar pelo menos 15 dias, não vai dar certo. Você tem que parar. Tem que dar repouso. Caceta, se tu tem um tendinite aqui, um tendinite aqui, um tendinite em cima, um tendinite embaixo, em algum canto, não vai conseguir melhorar se não tiver repouso. Então, eu vou colocar assim, ó. O repouso, ele é básico. Se não tem repouso, não tem melhora. Conduta anti-inflamatória e analgésica. Essas condutas anti-inflamatórias e condutas analgésicas, no consultório de terapia, nós temos um sinal de guerra pra isso. Nós temos laser, temos ultrassom, temos eletragulamento. Se tiver com médico, com ortopedista, tem que prescrever de inflamatório, tem que prescrever medicamento, que é pra tentar acelerar um pouco mais essa recuperação. Identificar o mecanismo causal, também, eu coloco aqui, gente, só porque tem que colocar mesmo, tá? Mas também é básico. E aí, trabalhar o fortalecimento e a estabilidade do joelho, tá? Agora, veja bem, é muito importante que você entenda que grande parte dos pacientes que tem tendinite quadricital, eles precisam realizar também alongamento da região, tá? Então, não é só fortalecer, não é só melhorar a estabilidade, não é somente dar repouso. Tem que alongar também essa musculatura. Mas cada um é muito particular. Tem alguns pacientes que você vai fortalecer mais e vai alongar menos, e tem outros pacientes que você vai alongar mais e fortalecer menos. Show? Então, era isso, gente. Fico muito feliz de ter chegado aqui no final desse vídeo. Queria te pedir pra você se inscrever no nosso canal, pra você apertar o sininho, que todos os dias estamos subindo vídeo aqui pra você, tá certo? E ficarei muito feliz se você parasse um pouquinho pra maratona nossos vídeos. Tá bom, galera? Grande cheiro no coração, no seu coração. Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.